Boa tarde, agora é pra vader mesmo. Eu queria pedir, primeiro agradecer a presença de todos. Ainda faltam algumas pessoas, minha vice ainda não chegou, que ela vem de longe, mais de 40 quilômetros lá de Tamojo, alguns dos futuros secretários ainda não chegaram, mas nós vamos começar, porque marcamos para as 16 horas e nós já estamos em 16 e 10. Mas, eu quero agradecer a imprensa, os meios de comunicação, a todos que acolheram aqui a nossa convocação e, inicialmente, uma palavra sobre a questão desse momento. Esse é um momento, eu só pediria que o pessoal que está aí atrás, conversando, acaba atrapalhando, porque eu tenho ouvido de tísico. A conversa nesse corredor de trás, atrapalha aqui na frente, por favor. Obrigado. Esse momento é, talvez, o momento mais importante de um futuro gestor, um governador, um presidente. É o momento que você, depois de... Eu vou fazer igual o Tim Maia, né? Tim Maia, essa merda desse som não funciona direito. Eu tenho um amigo que diz assim, na nossa idade, a gente tem direito de falar o que quer. Aí, eu falei para ele, mas também vai ouvir o que não quer. Então, eu tenho que me cuidar para não falar bobagem. Mas, voltando a falar sério. A escolha de quem vai compor a equipe de um governante, é o momento decisivo do futuro, da futura gestão. Eu disse, durante toda a campanha, que ninguém faz nada sozinho. Você precisa de uma equipe, uma equipe comprometida, uma equipe, no caso, nosso, que ame essa cidade. E que queira fazer com que essa cidade siga por um novo rumo, um rumo diferente do que, de uma forma geral, vem seguindo há alguns anos. Eu refleti muito, essa escolha não é uma escolha pessoal. Eu disse, durante toda a campanha, que eu, se eleito prefeito, eu governaria para todos. Todos, todos, sem exceção, para aqueles que votariam comigo e aqueles que, por acaso, iriam votar em algum dos meus adversários. E foram dez os adversários. Mas, eu disse também, que, para compor a minha equipe, principalmente no primeiro salão, eu iria convocar aqueles que estiveram comigo, com todo o respeito que a gente tenha e tem, pelos eleitores e pelos candidatos adversários. Apesar de muitos poucos não merecerem respeito, mas a gente tem que respeitar. Por essa razão, a minha reflexão, para chegar a esse momento, não pensem em vocês, e eu sei que vocês não pensam que tenha sido fácil. Eu estou anunciando hoje 20, são os 20 cargos disponíveis no primeiro escadão do governo municipal. Nós temos homens e mulheres, que quantidade imensa de homens e mulheres que nós temos e tivemos que lembrar, refletir. Mas, só caberiam 20. Então, o meu trabalho foi mais de exclusão. Não que nenhum dos companheiros que não estejam hoje, não venham estar hoje aqui na mesa, não sejam capazes de estarem ocupando também esses lugares. Não é isso. É que duas pessoas não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Esse é um princípio da física. E é um princípio da política também, que espaço vazio na política não fica vazio. Por isso, nós temos muita responsabilidade nesse momento em que vamos assumir, a partir do dia 1º, para mostrar que o lugar de gente do bem é na política. Porque tem muitos pais, avós, que dizem, não quero meu filho, não quero meu neto, não quero minha filha, não quero minha neta, fazendo parte da política. Porque só tem ladrão, só tem desonesto, só tem corrupto. Nós precisamos mostrar que homens e mulheres do bem, de bem, existe em todos os segmentos. Eu sou economista. Tem economistas que são trapaceiros, corruptos, enganam os empresários, as empresas onde foram contratados para prestar serviço. Como tem médicos, advogados, enfim. E a política é a representação de todos os segmentos. Só que na política diferente, você tem um adversário que às vezes quer ser seu inimigo. Se você não tem defeitos, ele inventa. Se você, e lógico, todo mundo tem defeito, ele aumenta. Vocês sabem o que eu passei aqui nessa campanha em Cabo Frio. Mas a gente tem que ter o espírito de conciliar as famílias que se separaram, que se dividiram. Eu repito, eu não quero que em Cabo Frio aconteça a mesma coisa que aconteceu no Brasil. O ódio que se instalou de um lado e de outro. E isso não faz bem a sociedade. Mas a quem cabe estender a mão? Não é o derrotado que vem à sua procura. Somos nós que vencemos, que temos que chamar todos para uma conciliação, para construir um novo momento para essa cidade. Então, meus queridos amigos e companheiros que não estão nessa lista hoje, nenhum demérico disso. Apenas porque não dá para dois no mesmo lugar. E nós vamos mostrar, dentro de quatro anos, eu espero contar e tenho certeza que vou contar com todos, para que os avós e pais que pensam ainda, que não querem seus filhos na política, que daqui ou durante esse período, eles reflitam e vejam e passam, se não a estimular, pelo menos, a não impedir que seus filhos e netos entrem para a vida política e para a vida política partidária, seja que partido for. A nossa democracia só se consolidará a partir do momento em que os partidos sejam fortes, representativos das suas propostas, os filiados e eleitos por esses partidos tenham compromisso com aquele programa que o partido registra no Tribunal Superior Eleitoral. Então, a nossa missão é difícil, mas não é impossível. Vai caber a cada um de nós. Fazer com que a sociedade cabofrense, pelo menos a sociedade cabofrense, volte a acreditar nos políticos. Eu queria, nesse instante, não senta não, Magdala, vem para cá. Seu lugar é aqui, eu sei que... Eu comecei quatro horas, interrompi por dez minutos, para a gente não ficar. Magdala, minha vice-prefeita, uma salva de apoio para ela. Meu primeiro emprego foi na rádio Cabo Frio, em 1960. De lá até hoje é isso aí. Eles não conseguem evoluir o tudo, o telefone, não sei o quê. Mas o microfone sempre pifa. Não sei o quê que é. Tem que alguém começar a estudar isso. Deputado querido, deputado federal, Chiquinho Brasão, vem para cá. Vem para cá. Uma salva de palmas. Deputado, deputado Chiquinho Brasão, é um deputado do Avante. Eu fui deputado com o irmão dele, Domingos, querido amigo. E ele nos prestigiou durante a campanha eleitoral. O seu partido foi fundamental na nossa vitória. Ei, deputado. Fundamental, foi decisivo. Enfim, eu queria logo começar, para não atrasar muito, e convidar para fazer parte da nossa mesa. Não sei se está aí. Nilza, está aí? Não? Não. Então eu vou chamar o nosso Aquiles. Aquiles vai ser nosso secretário de governo. Pode sentar todo mundo, senão vocês vão ficar muito tempo em pé. Essa turma mais velha precisa ficar sentada. A gente que é jovem pode ficar em pé. Eu quero convidar... Eu quero convidar... Luciene... Professora Luciene, venha cá. A professora Luciene será, a partir de 1º de janeiro, secretária de Agricultura e Pesca. Eu não vou dar o título nenhum, nem de professor, nem de doutor. Nós somos uma família, construímos ao longo da campanha. Vitor será o nosso procurador-geral. Quero convidar Luiz Cláudio Gama. Não está aí? Luiz Cláudio Gama. Luiz Cláudio vai ocupar uma função que hoje já é muito importante, mas que em função de um novo olhar e o momento que a gente percebeu durante toda a campanha, ele terá a responsabilidade também do combate à corrupção. Ele vai ser o controlador-geral e a secretaria dele vai se chamar controladoria-geral e de combate à corrupção. Delamar. Não está aí. Não. Então vamos lá. Vamos pular Delamar. França está com Covid. Não vai poder comparecer. Janaína. Janaína será, a partir de 1º de janeiro, a futura secretária de Promoção Social. Clarécio. Clarécio será o nosso secretário de Cultura. Tita. Futura secretária de Obras e Serviços Públicos. Flávio Guimarães. Flávio será o nosso futuro secretário de Educação. Nós estamos desmembrando algumas secretarias e incorporando algumas em outras. por exemplo, a gestão institucional ela faz o trabalho que sempre foi tradicional da secretaria de Administração. Então ela está voltando para a secretaria de Administração e nos possibilitou recriar uma secretaria que Cabo Freio já teve. Betânia. Está aí? Não está. Não está. Vai perder a secretaria. Hoje nós temos a secretaria de Meio Ambiente que muito tenuemente fala em saneamento. nós estamos modificando. Não que vamos abandonar o Meio Ambiente. Pelo contrário. O Meio Ambiente vai fazer parte dessa secretaria e vai ser instalado em Tamoios lá na região onde é a reserva do Mico Leão Dourado. Mas ela vai ter um enfoque todo especial e vai passar a partir de 1º de janeiro ou 7º? Eu inverti, né? Eu estava chamando as pessoas e depois dizia qual lugar. João Arês, vem cá. João Arês vai ocupar a secretaria de Saneamento e Meio Ambiente. Sabe por quê? Nós não vamos brigar com ninguém mas nós vamos exercer o direito do município de exigir uma prestação correta de serviço público das concessionárias. De modo especial a Prolagos que o abastecimento d'água fora do verão é muito bom mas não vamos nem falar em água. Esgoto. A gente passa em várias ruas de Cabo Frio brotando esgoto e aí a Prolagos diz que não vai com ela não estou nem aí tem aquela música não estou nem aí ela como se cantasse não estou nem aí é sim ela aproveita a rede de água pluvial nossa para fazer a coleta em tempo seco então onde tiver esgoto brotando na rua é a Prolagos que tem que consertar onde a manilha quebrou arriou não bota esgoto para fora é a Prefeitura que vai consertar isso vai ficar muito bem delimitado a partir do dia 1º Daniela 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 será a nossa futura secretária de Fazenda Felipe Fernandes Felipe Fernandes vai ocupar a Secretaria de Saúde a Glaia está onde? a Glaia vem cá a Glaia vai ocupar uma secretaria que vai não vai deixar de dar ênfase ao que é ela hoje mas ela vai ter um olhar muito especial para a cidadania e direitos humanos a Glaia será a futura secretária de direitos humanos é segurança